Amigo Locutor Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção E o cantor Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Toque no rádio Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam Que chamam por ela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim De novo pra mim Vai canção Vai dizer Obrigado.